Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra você aqui como que você pode estar fazendo um coche americano com um anodred na parte de cima, fechou? Esse é um tipo de anodred aí bem definida pra você estar fazendo uma foto legal, fazendo uma divulgação legal aí e deixando teu cliente satisfeito, fechou? Já vamos direto pro vídeo aqui, como eu não gosto muito de enrolação, começa aqui ó, com a zero baixa, vou começar o americano dele aqui na parte do fundo e depois eu faço aquela parte da frente ó, eu vou deixar essas marcações aqui um pouco mais baixa, então vou fazer uma marcação aqui praticamente quase que reta na parte do fundo uma marcação de mais ou menos um dedo, de zero, o coche americano pra mim é um dos coches mais simples de ser feito agora se você não ter cuidado na hora do disfarce, principalmente nessa parte aqui ó, quando ele começa a crescer, ele vai ficando estranho, entendeu? Então a importância é deixar essa parte aqui bem disfarçada Segunda etapa aí, a gente usa a um baixa Vou usar a um baixa desse jeito aqui ó Eu posso passar a um baixa assim e depois posso passar ela descendo assim ó Porque o cabelo dele tem tipo um redemoinho aqui nessa parte do fundo ó O cabelo cresce pra cima, então a gente vai passar sempre contra o crescimento do cabelo, fechou? O cabelo dele tá baixinho, eu não vou nem usar o pente número 2, o pente número 2 não vai tirar muita coisa Eu já pego aqui diretamente com o pente 1,5 baixa e vou fazer uma leve movimentação em C Nessa parte aqui ó Essa aqui é a técnica pra quando o cabelo crescer, não ficar aquela marca parecendo que tá sem disfarce aqui É você fazer a transição ó, da parte do cabelo maior até a parte mais baixa Então essa movimentação em C ela vai fazer essa transição aqui ó Entendeu? Passando desse jeito E vai passando sempre penteando Ó, como tem o redemoinho a gente pode passar descendo aqui também Já passei o pente número 1 e o pente especial Agora a hora que a gente começa a disfarçar ó Quase que não dá pra perceber a marcação aqui por causa que o cabelo dele tem esses redemoinhos aqui na parte do fundo Mas aqui a gente tem a 0, a 1 e o pente 1,5 que seria tipo como se fosse o pente número 2 Então eu já começo aqui ó Com um alto Eu vou fazendo o disfarce da parte de cima pra parte de baixo Passando assim, fazendo movimentação em C Pra você ter a noção de que serve a movimentação em C A movimentação em C ela vai preservar E a movimentação reta ela vai retirar Então toda vez que eu falar movimentação em C É porque a gente tá preservando Isso encaixa aqui da lateral com a parte de cima E quando eu falar aqui movimentação reta é porque a gente vai retirar A movimentação reta a gente vai usar na parte aqui da 0 Fechou? Desse jeito aqui E agora vamos pra um baixa Fazendo desse jeito Você vê que o disfarce é parecido em todas as técnicas A única coisa que vai mudar É só uma movimentação que você vai fazer com a máquina Entendeu? Às vezes tem lugar que você vai fazer a movimentação reta Às vezes tem lugar que você vai fazer a movimentação em C Só muda isso de um corte pro outro Mas fora isso O jeito de cortar sempre vai ser parecido Agora vamos pra 0 baixa A 0 baixa agora eu vou usar mais movimentação reta Porque aqui agora não tem nada pra preservar Eu vou retirar Entendeu? Então eu vou passando desse jeito Agora eu vou usar a intermediária Que é o meio termo entre a 0 e a 0 alta Você vê que o cabelo já começa a ficar todo disfarçado Intermediário agora a gente usa 0 pra finalizar Sempre pontilhando Quanto mais você desce pra 0 Mais você vai pontilhando Olha aí como já fica o resultado de disfarçado Esse lado aqui rapaziada eu já tinha feito Então eu fiz uma pigmentação aqui nessa lateral Você já vê a diferença que dá quando o pézinho do cabelo já tá feito A transição fica mais bonita Entendeu? Tem uma diferença Aqui eu já fiz um pigmento E esse lado aqui tá sem pigmento Você vê que o destaque é outro Aí agora o que eu vou fazer? Vou deixar mais as partes nessa parte da lateral Essa parte de baixo na verdade Pega uma máquina de acabamento Com a máquina de acabamento Eu vou pontilhar pra deixar mais raspada ainda Essa parte de baixo Passando desse jeito aqui Passando pontilhando E basicamente a gente já finaliza com essa parte aqui do fundo Você vê que o americano eu encosto muito rápido E se fica Olha aí como já ficou Acabando finalizar essa parte aqui Aproveito que eu tô com a maquininha de acabamento Eu já passo a tirar um pouquinho esse acabamento aqui do pezinho do cabelo Olha aí Tira só o básico Essa parte aqui da orelha é a mesma coisa Você vai só encostar com a máquina de acabamento Pra tirar aqueles fios que vocês tão passando Que depois a gente vai ter que vir com a navalha de todo jeito Entendeu? Que é só pra você ter uma visão melhor De como que vai ficar o disfarce Aí agora A gente vai fazer essa parte aqui da frente Nessa parte da frente O que é que eu faço? Eu já vou começar logo com a maquininha de acabamento Diferente da parte do fundo O cabelo aqui tá mais baixinho Então eu já tô com a maquininha de acabamento Pra não perder tempo Eu vou ter que usar ela de todo jeito Então eu já passo ela aqui Fazer uma marcação mais curta Pra não subir muito o disfarce Aí agora eu pego a maquininha de corte A gente vai pro pente número 1 Você vai ver que a mesma coisa que eu faço Na parte do fundo Eu faço aqui na parte da frente também O pente número 1 quase que não vai tirar nada aqui Porque o cabelo já tá bem mais baixo Faz a marcação que a gente faz com o pente número 1 Depois é só pegar o pente especial 1,5 Se o cabelo tivesse bem grande aqui Você poderia estar usando 2 Só que como não tá muito grande Eu já vou direto com 1,5 aqui Pra não perder tempo Porque se não você vai passar o 2 Não vai sair nada Passando desse jeito Aí como eu tô preservando aqui Eu tô usando a movimentação em C Tá vendo? Passando aqui Movimentação em C O cabelo já tá quase que disfarçado Agora eu volto pro pente número 1 de novo E agora eu começo com o disfarce Nesse esquema aqui Posso passar descendo Se você for fazer um americano em um cabelo mais liso Você não vai precisar passar a máquina descendo Tá ligado? Você vai passar a máquina só Subindo quando o cabelo é liso Eu faço isso aqui no cabelo afro Porque o cabelo enrola na lateral Eu faço desse jeito Eu já desci aqui pro pente número 1 Você vê que é uma técnica que é bem ágil Bem rápido pra tá fazendo Ó, eu vou pontilhando pro pente número 1 Continuou com o pente número 1 Já retirou Zero alta Mesmo esquema, mano Isso aqui é muito fácil de ser feito E olha só Se você quer aprender não só o corte americano Como todos os outros tipos de corte de cabelo Corte na tesoura Barba Pigmentação em barba Atendimento ao cliente Sei que a barbeira aí tá começando do zero E quer levar essa profissão a sério Eu sempre indico aqui no primeiro link da descrição O meu curso online Barbeira Descomplicado Online Que é a formação online aí completa Pra você que tá começando agora na área da barbearia É um curso que te ensina Mesmo que você não saiba de nada Nunca tenha pegado uma máquina E tá aqui no YouTube Vendo alguns vídeos pra ver se você se identifica Lá eu tenho conteúdo bem mais organizado Do que aqui no YouTube E eu tenho certeza que eu posso te ajudar Fechou? Barbeira Descomplicado hoje já ajudou mais de 3 mil pessoas Que são do Brasil, de fora do Brasil E você vai ser o próximo a ser ajudado por mim também Fechou? Então corre lá no primeiro link da descrição do vídeo Tá aqui abaixo No primeiro comentário fixado também Clica no link E tem um vídeo lá no site do Barbeira Descomplicado Que eu te explico tudo como funciona Da melhor forma possível Fechou? Vai ser um prazer ter você como nosso aluno Ó, você vê aqui que eu já desci aqui a alavanca Desci pra intermediária Então eu vou fazer intermediária Zero E basicamente o cabelo já tá disfarçado Tá vendo? Tem alguns detalhes aqui Que a gente volta fazendo depois com a tesoura Mas essa parte aqui já foi disfarçada Aí pra não perder tempo Eu vou pegar a maquininha de acabamento De novo Eu vou fazer esse acabamentozinho aqui Do pezinho do cabelo dele Fazer essa parte aqui da lateral Só uma base mesmo Pra gente ter uma visão Daquilo que a gente vai tá fazendo A parte aqui da frente O pé do cabelo dele aqui É mais ralo na parte da frente Então eu não vou nem tirar muita coisa Só dar uma acendida mesmo Volto com a maquininha aqui Você vai ver a diferença que o pigmento faz Por isso que eu gosto de usar pigmento em cabelo afro Porque dá uma diferença muito grande Então às vezes você faz o corte Fica de um jeito Por exemplo, o cabelo dele aqui É bem falhadinho na parte da frente Quando a gente fazer o pigmento Vai cobrir isso aqui tudo Então corte da outra vida Quando a gente faz o pigmento Beleza? O pigmento não é pra você Cobrir falhas que você errou É pra você cobrir falhas Que são naturais do cabelo mesmo Entendeu? Então por isso que eu sempre gosto De usar pigmento em cabelo afro Aí agora vamos lá Vamos fazer aqui essa parte aqui Só enjeitar mesmo Que já tava feito Ajeita a parte da frente Essa parte aqui da lateral A mesma coisa Se você tem dificuldade de usar a navalha Você pode apoiar esse dedo aqui O dedo médio No couro cabeludo do cliente Fica mais fácil pra você não tremer Beleza? Fazendo o cabelo já feito Você vê que foi bem rápido Agora a gente vai começar com o pigmento Você vai ver que o pigmento é bem simples pra usar também Você pode usar pigmento com lápis Nesse caso aqui hoje A gente vai usar pigmento diretamente com tinta Eu vou tirar aqui Todo o excesso de produto que fica Todo o excesso de shave Pra tinta grudar bastante no couro cabeludo dele Fechou? Na hora da tinta aqui rapaziada A gente sempre joga esse cabelo aqui pra trás Vou jogar essa parte aqui E essa parte aqui pra cima Pra ter uma visão mais limpa do que eu vou fazer A tinta já tá misturada Eu peguei uma tinta da Max Tom Max Tom 1.0 É bem simples pra misturar tinta Você só coloca um pouquinho de tinta Tinta do produto Bota a mesma quantidade de água oxigenada Mistura E já foi Aqui ela já deu uma oxidada Então ela já ficou mais escura No começo ela não fica tão escura assim Mas é super normal Vou passando aqui Já vou espalhando pra parte de cima E aqui eu vou fazer um tipo de pigmento Que dá uma diferença Mas eu não deixo aquele pigmento muito forçado Entendeu? É uma pigmentação um pouco mais suave É uma pigmentação só pra gente cobrir Essas falhas aqui Que são naturais mesmo do cabelo Pra na hora que a gente for fazer a nude red O cabelo ainda ficar mais bonito Vou passando aqui Já vou espalhando Olha a diferença que deu Eu nem fiz o acabamento da tinta E já deu uma diferença bem grande Por isso que eu falo que a pigmentação Ela realça o cabelo É interessante você fazer a pigmentação Antes da nude red Que na hora que você fazer a nude red Você fica colocando a mão assim Não vai amassar o trabalho da nude red Que você já tenha feito Entendeu? Agora você pega a navalha A navalha você vem só ajeitando aquele que foi borrado A pigmentação é muito fácil de fazer Mas também é muito fácil de você estragar o corte Se você colocar tinta demais O corte pode ficar muito forçado E se você colocar tinta de menos Às vezes o cabelo não fica tão legal também É tudo na medida certa Olha aí a diferença que já fez no corte Antes de eu finalizar com o pigmento aí Agora nessa parte do fundo rapaziada É o mesmo esquema Eu só posso jogar essa parte aqui pra cima Como se fosse na parte da frente E aí agora eu vou fazer o mesmo esquema Eu vou fazer essa partezinha aqui Começa nesses pontos aqui que são mais escuros Aí o pincel ele vai secando Quando chegar na parte que fica mais claro Já vem pouca tinta A gente vai fazer a graduação na tinta também E aí espalha a tinta Aí quando chega aqui no final A tinta já tá bem pouquinho Não vai correr risco de ficar muito marcado É só o básico Entendeu? Os pontos que eu quero que fique mais escuro São os pontos que tem mais cabelo Então como essa parte aqui tem mais cabelo Aí eu concentro mais tinta Entendeu? E quando chega nos pontos que tem menos cabelo Que é tipo a parte da zero Eu coloco menos tinta Aí dá essa graduação aqui Fica esse efeito Entendeu? Acabei de finalizar essa partezinha aí Aí eu faço o meio esquema Volto com a navalha de novo Vou pegar a navalha aqui E com a navalha a gente só volta só ajeitando Aquele que foi borrado O mesmo esquema que a gente fez na frente Quase que não borrou nada aqui Isso que é importante Você ter uma precisão boa É um pincel que não seja muito aberto Pra não correr risco de você errar muito Entendeu? Pronto Agora que a gente fez isso Eu vou fazer só um acabamento aí Com a tesoura Pega aqui ó O pente Tesoura E vai tirar só esses frisos que estão passando aqui Antes de eu escovar o cabelo Tá bom? Só pra ajeitar o degradê Se não fosse fazer no dread Já foi Aqui a gente já finalizou já Com o coxa americano Como eu vou fazer no dread Vou explicar de um jeito aí pra vocês aí Como é que funciona Na hora de fazer no dread Rapaziada Você vai ver que Que não é só a gente desembarassar o cabelo aqui Tem muita gente A gente pode fazer só desembarassando o cabelo Só que vai ser no dread comum No dread dia a dia Como eu quero que essa no dread fique bem mais definida Então vou usar o secador Então antes de usar o secador Vou molhar esse cabelo Pra não correr risco de ficar quebrando o cabelo todo Não precisa você molhar pro cabelo ficar encharcado Mas é só pra ele ficar um pouco úmido Beleza? Vai ficar fácil pra gente desembarassar o cabelo Molhei o cabelo aqui Aí agora a gente vai pegar o secador Você vai estar usando um pinte de garfo assim De ferro Você vai usar um pinte de garfo de ferro E você vai usar também uma escova normal Você vai usar essa escova aqui Ou a escova arquete Eu prefiro usar essa escova aqui Pra deixar bem desembarassado o cabelo Beleza? Primeiro a gente vai usar o secador O secador sempre tem que estar no máximo E tem que estar bem no máximo Tanto temperatura como a velocidade E a gente começa a secar Tem que ter cuidado só pra não lançar o vento assim Pra não acabar queimando o couro do cabelo do cliente Pronto O primeiro passo aí é usar o pinte de garfo Só pra gente tirar aquela parte mais embaraçada E agora a gente vai escovar esse cabelo aqui Não tem lado certo pra você escovar É só você deixar o cabelo bem desembarassado Tem que deixar ele o máximo esticado possível Fechou? É que agora, rapaziada Você viu que eu peguei o pinte de garfo E voltei de novo Desembarassando aqui Pra deixar ele ainda mais esticado Fechou? Então aqui agora a gente já esticou ele o máximo Ó, deixa ele bem desembarassadão Interessante você fazer isso Porque a no dread ela vai ficar mais Mais empente, né? Vai ficar mais pra cima O que acontece? Antes da gente fazer A parte de no dread Eu pego a tesoura aqui, ó Vou tirar só esses freezers que estão passando Os cabelos que estão diferentes Pra deixar o cabelo tudo por igual Você pode usar também a tesoura batida Como eu tô fazendo aqui Técnica de tesoura batida Ou você pode usar a máquina também A máquina é um pouco mais arriscada usar Mas dá pra usar também Beleza? Ó Aqui é só pra tirar as pontinhas mesmo Pra deixar o cabelo tudo certinho Agora que o cabelo tá bem desembarassado Eu já peguei a esponja aqui, ó Tô usando a esponja tamanho M Você vai pegar a esponja com o cabelo sem produto nenhum E você vai fazer movimentações circulares, ó Entendeu? O segredo aqui é que você começou virando pra um lado Por exemplo, tá aqui no sentido horário, ó Você vai continuar sempre girando pro mesmo lado que você começou Entendeu? Então se você faz primeiro, gira pra um lado Aí você gira pro outro Você vai desmanchar todo aquele trabalho que você tava fazendo Então o primeiro passo aqui Por que que eu uso sem produto nenhum? A ideia é só desconectar o cabelo Porque o cabelo tava bem conectado um com o outro Eu vou desconectar ele Pra ele ficar já no padrão Aí depois eu venho com a pomada Pra ele selar, entendeu? Então a ideia é que é só a gente desconectar Então não precisa colocar muita força Só passando mesmo e girando, ó Movimentação circular Você vai desconectar o máximo que você conseguir Não precisa deixar ele bem definido agora A ideia é só dar uma desconectada mesmo, fechou? Desconectei Agora eu vou usar uma pomada Você pode usar a pomada que você quiser Eu tô usando aqui na Baboon Você pode usar qualquer tipo de pomada Que tenha... Pode ser qualquer efeito A diferença é que É só na cor Às vezes você pode estar usando uma pomada que não tem muito brilho Outras que tem brilho A diferença é só isso Mas fora isso Qualquer pomada dá pra você fazer isso Beleza? Você pega aqui a pomada Aí você vai passar na mão Pra ela ativar Aí você vai fazer movimentações circulares também com a mão Usando só nas pontas Fechou? Você não precisa passar pra descer até a raiz não Bem de leve aqui, ó Passa a pomada Você vai passar em todas as pontas do cabelo Aí agora o que você vai fazer? A pomada ela vai... Ela acaba molhando o cabelo, né? Então o cabelo ele começa a pesar Então pra não ter esse efeito dele encolher Eu vou passar... E também não fica esse efeito Como se o cabelo estivesse sujo, né? Eu deixo o secador na temperatura máxima E na velocidade mínima E vou passar o secador e vou ficar girando Beleza? A ideia aqui é não deixar o cabelo descer Entendeu? Pro cabelo não esfriar Usei a pomada Vou continuar movimentando agora Aqui quanto mais você vai fazendo movimentações circulares Mais o cabelo vai ficando definido Fechou? Aqui agora eu já coloco um pouquinho mais de pressão na mão E aqui eu vou movimentar ao máximo aqui Pra pomada descer pra raiz do cabelo A pomada já tá aqui no cabelo todo Então quando eu passo o jato quente A pomada ela derrete E ela vai absorvendo dentro dos fios Então por isso que não tem necessidade De você passar ela na raiz Pra o cabelo não pesar, entendeu? Você vai movimentando Movimentando, tirando a esponja Você vê, essa pomada tem um efeitozinho brilho A pomada da Babu é uma pomada muito boa Então aí acaba dando um efeito diferente também Mas sendo que você consegue fazer também Com outra marca de pomada aí Beleza? Você não fica preso a marca da pomada pra fazer não Pronto, feito isso O cabelo já tá quase todo definido O que é que vai fazer agora? A gente vai pegar um esfriar fixador Eu uso aqui um fixador da Charm, da Classic Tá vendo? Esse fixador é muito bom que ele é seco Você vai pegar a esponja Eu coloco aqui pra não cair no rosto do cliente Você vai passar o cabelo Com uma distância razoável Você vai ver que o fixador vai selar essas pontinhas aqui agora Passou o fixador, continua girando Você vai perceber que agora com o fixador A non-dred vai começar a ficar mais firme Entendeu? Ela vai começar a grudar mais A ideia aqui agora é selar o fio Entendeu? Eu não vou usar o secador aqui agora de novo Porque a ideia é fazer um choque térmico também no cabelo O cabelo tava quente O jato do fixador é frio Ele dá um choque térmico no cabelo Eu consigo manusear ele pro lado que eu quiser Entendeu? Vou pegar aqui Aí é que agora eu vou fazendo tipo Quatro movimentações e puxa a esponja Então ó Um, dois, três, quatro, puxa Um, dois, três, quatro, puxa Vou pra outro lugar Entendeu? A ideia é definir o máximo Esse cabelo aqui Aí agora você deve ter tirado todas as suas dúvidas Do porquê que a tonal dread não fica bem definida Como você vê na internet Que a ideia pra você deixar ela bem definida é isso aqui Se não fazer desse jeito não fica Tem que secar bem o cabelo Tem que usar o fixador E aqui quanto mais vezes você vai girando o cabelo Mais o cabelo vai ficando definido Não é difícil de fazer isso aqui não É só técnica mesmo Então rapaziada Chegamos ao final do vídeo aqui Olha só o resultado da no dread Você vê que o cabelo parece que ele fica mais alto Na verdade é isso mesmo A gente estica Pra mostrar como é que tá o tamanho natural do cabelo Então por isso que ele dá essa impressão Que o cabelo fica maior Mas se você não sabia como fazer um tipo de no dread desse jeito Hoje eu tenho certeza que você conseguiu aprender Se você chegou até aqui e não deixou teu curtir no vídeo Deixa o curtir no vídeo Isso é muito importante pro crescimento do canal Eu também vou entender que esse conteúdo tá sendo relevante Eu tô te ajudando de alguma forma, fechou? Tamo junto E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí